Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer uma análise absurdamente tranquila, do Boa Vista, a operação vem com resultado extremamente muito positivo, zero a explorar aqui, a operação de inteligência analítica, basicamente analytics, o gráfico bonitinho explicando um pouco mais de como é que funciona a operação com maior clareza no início do vídeo, que está aqui embaixo do segundo trimestre de 2021, o resultado, como dito, muito positivo, sem nada a explorar, eu não encho linguiça, não fico fazendo perfumaria, então, basicamente, vai ser uma análise super curta. Para quem não está familiarizado com a operação, a análise do terceiro trimestre de 2020, na descrição com uma visão estrutural, as aquisições recentemente feitas, explicadas no vídeo do quarto trimestre de 2020, as mais recentes, faz um tempo já. Um do diligence rápido, a receita líquida com um crescimento de 23,6% year near versus o mesmo período do ano passado, um crescimento de 8% versus o período anterior. A abertura da divisão da fonte dessa receita líquida, a gente vê a analytics ali bem forte na lateral, não vejo sentido em abrir a evolução de área por área, no trimestre a gente fazia isso antigamente, agora já com uma estrutura bem definida, não vejo qualquer sentido. Está disponível na apresentação do RI, da relação com os investidores deles no site. O EBITDA ajustado com um crescimento de 56,4% versus o mesmo período do ano passado, 11,7% versus o anterior, mas eu gosto da clareza deles, que botam ali simplesmente uma seta enorme e o EBITDA do lado esclarecendo aí, EBITDA subindo, nada para preocupar. A margem vai a 53,7% versus 42,4% do mesmo período do ano passado e 51,9% do período anterior. Temos aí do lado, na esquerda, a dinâmica de custos e despesas só para a informação de vocês. Na sequência, também só para a informação de vocês, o EBITDA menos capex, que a gente costuma olhar sempre, levando em consideração gasto com investimento, o EBITDA como proxy de fluxo de caixa gerado, menos o capital investido, justamente para ver o que sobra, dado que o investimento aqui é muito necessário constantemente, junto com a abertura do capital expenditure, ou seja, o capital investido, na lateral ali, justamente para quem quiser explorar. E aí chegamos ao lucro líquido ajustado com um crescimento de 264,5% versus o mesmo período do ano passado, sim, eu faço questão daquele 0,5% no final, e 44,2% versus o período anterior. A margem líquida, estilo tráfico de drogas, batendo em 36%, então basicamente aqui uma ótima operação, aliás, o lance da margem líquida me lembrou o PC, com a pergunta que ele fez, caiu nos seleções tempos atrás. Operação com caixa líquida ainda maior, abre espaço ainda maior, um delta maior, abre espaço para mais operações de M&A, de fusão e aquisição, eles estão acompanhando como é que fica o valuation de operações de capital fechado, que é justamente onde eles devem avançar. Forte papilar ainda de aquisição, continua seguindo o propósito no IPO, estudando várias delas, possível que a gente tenha evolução nisso, mas também não tenho pressa e acho ótimo que faça um trabalho bem feito, o momento está tenso, não tem por que sair correndo com esse tipo de coisa. O resultado, como dito, extremamente plain vanilla, então bem básico, bem sem muito a explorar, muito positivo e sem surpresas, o que para a gente acaba sendo bem positivo. Finalizando a minha posição daqui do lado, aquela com o Bzinho, a primeira ali começou para cliente, e aí a segunda já entra eu e cliente, ali o Bzinho é burrifada, a gente comentou na live 127, se não me engano, na primeira live da Warner, de qualquer forma, tem explicado no canal, qualquer coisa só me perguntar no Instagram. Eu estou coiote, para quem não sabe o que isso quer dizer, quando eu estou para avançar em ativo, para aumentar a posição, eu coloco o coiote, coió com garfo e faca montado numa catapulta, então assim, eu estou bem empolgado para aumentar a posição aqui, o preço deu uma recuperada, mas ainda assim, vamos observar talvez uma marcação de preço antes, depois um avanço mais agressivo, caso volte a cair, mas isso daqui não faz nenhum sentido ter o preço atual. Estou muito confiante na visão de longo prazo da empresa, muitos motores de crescimento a serem desenvolvidos, geração de caixa e caixa líquido deixam forte espaço para fomentar o crescimento, a agressividade no crescimento ali, de evolução dessa operação, o preço ainda extremamente descasado da realidade, o longo prazo muito alinhado, sem pressa alguma, confusão e aquisição, quero que façam corretamente como eles vêm fazendo até agora. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investicom sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe, amanhã a gente deve ter análise da Mills, e aí final de semana mais uma raquetada de análise, a gente mata o portfólio e já começa a avançar nas outras que estão aí fazendo graça querendo entrar no portfólio. Valeu, beijão para todo mundo!